Dona Summer, nascida La Donna Adrian Gaines, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, em 31 de dezembro de 1948, e faleceu em Naples, em 17 de maio de 2012. Ela foi uma cantora, compositora e pianista norte-americana, conhecida por estar entre as melhores cantoras mundiais que por ter feito suas gravações musicais em estilo disco, nos anos 70, e, posteriormente, Dance Music, nos anos 80, 90 e 2000. Devido ao seu estrondoso sucesso, recebeu o título de Rainha do Disco Music e Rainha do Dance Music. Em toda sua carreira, vendeu mais de 200 milhões de discos. Foi a primeira artista a ter três álbuns duplos consecutivos a atingir o primeiro lugar nas paradas da Billboard nos Estados Unidos. Também teve quatro singles que atingiram o número um nos Estados Unidos, num período de 13 meses. Summer foi um caso raro da cena disco, pois sua carreira iniciou-se antes da explosão daquele estilo, e continuou após aquela fase. Apesar de ela ser uma das mais conhecidas artistas da era disco, Seu repertório inclui diversos gêneros, incluindo R&B e rock, tendo ganho o prêmio Grammy nestas categorias. Seu trabalho ainda é aplaudido pela crítica, e ela permanece como uma das poucas artistas da era disco ainda aceitas pela crítica atual. Nascida numa família cristã devota em Boston, Massachusetts, Summer se envolveu com a música, cantando nos corais da igreja, Envolvendo-se posteriormente com bandas influenciadas pela Montchau. Levada pela contracultura dos anos 60, tornou-se a cantora de uma banda chamada Crow, Que mudou-se para Nova York. Após mudar-se para Munique, na Alemanha, Summer casou-se com Helmut Sommer. Summer é uma anglicização do nome Sommer. E trabalhou em várias músicas e teatros, como na versão alemã do musical Herr. Em 1971, lançou a música Série Gow Round The Roses, Seu primeiro trabalho solo sem sucesso. Após conhecer Giorgio Morolder e Pete Beloud, Lançou seu primeiro LP, Lady of the Night, em 1975, Com algum sucesso na Europa. Sua música Love to Love e o Baby foi um grande hit no continente. A gravadora Casa Blanca Records começou a distribuir o álbum nos Estados Unidos, Tornando-a uma sensação por lá também. Em seguida, surgiu uma versão de 17 minutos de Love to Love e o Baby, Aclamada pela crítica. Versões extensas voltadas para a pista de dança. Continuando a trabalhar com Morolder e Bolotti, Surgiu o disco I Love Trilogy, de 1976. E no mesmo ano, o álbum conceitual Seasons of Love. O trabalho seguinte, I Remember Yesterday, de 1977, Incluía o sucesso I Feel Love, A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. A primeira música de sucesso com acompanhamento inteiramente feito por sintetizador. Graças às inovações introduzidas por Morolder. Once Upon a Time foi lançada pouco depois de I Remember Yesterday. Foi novamente uma produção conceitual, tendo como tema o conto de fadas cinderela. Uma mulher que viveu na terra de dreams, unil, Depois de atuar e ganhar um Grammy pela trilha sonora na comédia Thank God It's Friday, Até que enfim, é sexta-feira, Summer lançou um álbum ao vivo, Live and More, com outro enorme sucesso, MacArthur Park. Música 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 Seu talento como compositora apareceu em Bad Girls de 1979, E também em Hot Stuff, ganhadora de outro Grammy. Música 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 Sous-titrage ST' 501 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 do Grammy Awards, criado em 1998, Best Dance Recording. Em relativo ao ostracismo, Donna Summer voltaria ao posto de diva da Dance Music através do álbum Another Place and Time, sob produção dos hitmakers ingleses Stock Eichen e Waterman, mentores de artistas como Rick Kessley e Kylie Minogue. Faixas como This Time I Know is For Real, What would I have to do To get you to notice me too Do I stand in line One of a million admiring eyes Walk a type of way up high Write your name across the sky I'm going crazy just to let you know You'd be amazed how much I love you so Baby, when I get my hands on you I won't let go This time I know it's for real Should I write or call you home Shout it out with a megaphone Radio, TV news Got to find a way to get the message to you Say I love you with a neon sign Anything to make you mine I'm going crazy just to let you know If I wait too long for you I might ask for real Baby, I've been around the block And I do know This time I know it's for real Love's About To Change My Heart E I Don't Wanna Get Hurt Ganharam as Paradas de Sucesso Internacional I never needed someone Cause I always lived a life of my own Never waited for the ring of the phone Never had anyone here When I got home Love's About To Change My Heart I'm waiting for the doorbell to shine I always lived one day at a time I thought that I was getting all fine Never thought that I was alone Did you change my mind? Love's About To Change My Heart Couldn't take me so long I always felt secure and so strong And all the time that I went along I never thought I would desire For much to be lost Love's About To Change Love's About To Change My Heart I don't need all my friends to tell me Things that I already know Like in the best of all worlds You shouldn't forget self-control Don't say I don't know what I'm doing Cause he said It's more than a feeling And I said I need you too Am I just a fool? I don't wanna get hurt I don't wanna get hurt I'm not looking for just another heartache I don't wanna get hurt But I know it's a chance I got to take I don't need all my friends to remind me Mistakes that I've already made I just leave the past behind me And go on believing that I'll be okay Some things are only human When he said When he said He'd always need me And I said I want you too Am I just a fool? Am I just a fool? I don't wanna get hurt I don't wanna get hurt I'm not looking for just another heartache I don't wanna get hurt But I know it's a chance I got to take Curiosamente no Brasil, a canção Breakaway tornou-se um grande sucesso Talvez um dos maiores da cantora no país Mas apenas três anos depois, em 1992 Uma primeira visita da cantora para uma turnê E principalmente pelo fato da canção Está incluída na trilha sonora internacional da telenovela Despedida de Solteiro Grande sucesso da TV Globo For too long she was feeling that her love had lost its meaning She was looking for a reason not to break away But I don't think she can take it And just friendship can't replace it She'll be strong enough for her to all go It's hard for her to do, she'll break away Ooh, she'll break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high And break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high Hold your head up high Ooh, she'll break away It's a secret she's been keeping It's been eating at her heart Wish I could find the words to tell you But I don't know where to start And when she looks into the future She sees too many problems There are so many reasons She should pack up the past And break away Ooh, she'll break away Ooh, she'll break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high Ooh, she'll break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high She'll break away She'll break away But I don't think she can take it And just friendships can't replace it She'll be strong enough for two Although it's hard for her to do She'll break away She'll break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high And break away Forget about the bad times Remember all the good times Hold your head up high She'll break away 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 Em 1991 foi lançado Mistake na Identity Fortemente influenciado pelo R&B E que obteve pouca repercussão Apenas em 2008, Donna Summer lançaria um novo disco Apenas de canções inéditas Intitulada Crayons Nesse intervalo, a cantora permaneceu ativa Lançando vários singles recorrentes de participações Em trilhas sonoras, coletâneas e projetos especiais Carry On, Melody of Love, Whenever There is Love, The Power of One e We'll Go With You Além disso, em 1996 participou do álbum A cantora morreu em 17 de maio de 2012 em Manazotaki, em Englewood, no estado da Flórida, vítima de câncer do pulmão Segundo relatos de jornais da época, Donna Summer foi diagnosticada com câncer de pulmão havia apenas dois meses e apenas seu marido e suas três filhas sabiam da doença Diagnosticada, Summer morreu após uma batalha contra a doença Em 2018, estreou um musical na Broadway, baseado em sua vida Summer, The Donna Summer Musical Ela compôs 19 álbuns ao longo de sua carreira